Tem clima de ciúmes no ar. Assunção espanja a energia. É muito bem casado, mas vive querendo reviver antigas emoções. Saudades de você, aqueles bons tempos. Agora, quando o assunto é o namoro da filha, o homem perde a cabeça. Se tiver mentindo pra mim, vai se arrepender porque eu mato os dois. Amanhã, estreia a nova novela das seis, de Manuel Carlos, História de Amor.